Olá, amigos do Divina Receita, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um preparo sem glúten e sem lactose. Você já deve ter ouvido falar que aumentou demais o número de pessoas com esse tipo de alergia ou de intolerância. E muitas das pessoas, quando recebem esse diagnóstico, elas ficam muito preocupadas. Meu Deus, o que é que eu vou comer agora? Pois hoje eu vou mostrar para você que dá sim para comer bem, com sabor e com saúde. A gente vai preparar hoje um frango camponês. É uma receita simples, com ingredientes fáceis de encontrar em qualquer lugar do país. Vamos lá? A gente vai precisar de 300 gramas de frango desfiado. Uma caixinha de creme de leite, um pote de requeijão cremoso, um sachê de molho de tomate, meia xícara de vagem cozida picada, pimenta do reino, uma pitada de sal e batata palha para decorar. É muito fácil de fazer esse prato, gente, muito fácil mesmo. Vamos lá? Começamos aqui com o creme de leite e o requeijão. Creme de leite sem lactose, requeijão sem lactose, você encontra fácil hoje em qualquer supermercado. Só misturar os dois aqui, numa vasilha separada. Vamos juntar também o requeijão cremoso, muito fácil de fazer, mesmo. Eu sempre brinco que a gente, às vezes, diz que não dá para cozinha, mas é porque nunca se arriscou com sucesso. É só misturar aqui o creme de leite com o requeijão cremoso. Não precisa fazer mais nada. Misturar aqui o creme de leite e o requeijão cremoso. Está feito. Passamos, então, para a montagem propriamente dita do prato. Numa panela, a gente coloca o peito de frango que já está cozido e desfiado. Colocamos um sachê de molho de tomate, aquele molho pronto que você encontra no supermercado facilmente. Agora a gente coloca a vagem que já está cozida e picadinha. Cozinha na água, não precisa nem colocar sal. É só isso, gente. Misturamos e vamos para o fogo. É só esperar agora esquentar e, quando levantar a fervura, a gente vai retirar de lá do fogão. A gente vai acertar agora o sal e a pimenta. Você pode usar a pimenta que você preferir. E o sal. Tem gente que não pode comer muito sal também. A receita original leva a vagem. Mas se você tiver, por exemplo, aí na sua região, milho, às vezes até planta em casa, ervilha, você pode usar na mesma proporção. Eu já fiz. Já fiz a mistura assim e fica muito bom. Essa é uma receita que eu escolhi justamente por ser bem fácil de fazer e porque os ingredientes são encontrados em qualquer lugar do país. Inclusive esses, sem lactose, que hoje já há em qualquer padaria ou supermercado, principalmente das grandes cidades. Já está saindo uma fumacinha aqui. É isso. Agora é só fazer a montagem do prato. Num refratário, a gente coloca o frango com o molho de tomate, a vagem, o sal e a pimenta. Deu aquela esquentadinha, só para misturar bem os ingredientes. A gente espalha bem no refratário o frango com a vagem, o molho de tomate, o sal e a pimenta, que a gente acertou. Não precisa untar, não precisa nada, viu? E agora, por cima, a gente coloca aquela mistura que nós fizemos no início, com o creme de leite e o requeijão cremoso. Agora que a gente já arrumou aqui no prato, é só levar para o forno. Deixa o forno pré-aquecido, forno alto pré-aquecido, e você vai ver que o requeijão vai começar a levantar umas bolhas. Gratinou, está pronto. Aí depende do seu fogão, se ele é mais forte ou não que o meu. Vamos lá? Gratinou, está pronto. Depois que gratinou, está pronto para servir. Esse aqui eu já havia preparado antes da gravação. Esse é o resultado final. Aquela batatinha palha que apareceu no começo do programa, você usa para decorar finalizando o seu prato. Frango camponês, sem glúten e sem lactose. Fácil de fazer, muito bom de comer. Fácil de fazer, muito bom de comer. Tchau.